A Petro África começa o jogo Morientes Resetor que pula Seru Olha o perigo Doco Benecto Bom, porque você é morto E o Dama Bem dia Escola de cabeça Desamante El Gera Fujo Morientes Olha o perigo O que você vai fazer? Escampeu Prepara-se para que abraça Tudo bem Vai vai de ar, olha aí quem sabe agora Olha aí, vai fazer Afasta como pode E lance, coisa linda quem sabe agora Eu vou que a bola na área quem que chega Daúl Aplausos 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 Aplausos